Bom, estou acabando o curso maravilhoso sobre a Lei Rouanet, que é sobre incentivo fiscal para a cultura. Aqui estou no bairro Pedra Branca, onde está instalada a Unisul a faz 50 anos. E agora estou gravando um caso, um caso interessante. Aqui na saída do auditório, temos esta quantia de comida para os bichos. E aqui está o hall, onde as pessoas descansam. Um local simples, tá? Mas eles têm office, onde as pessoas se encontram aqui para relaxar um pouquinho. E olha o que nós encontramos aqui. Maravilha! Coisa linda! Bom, é outra das características aqui da Unisul. Só viajando, só chegando a lugares para conhecer os hábitos e as situações de cada lugar. Um abraço, Charlie Brandaliz, e para os amigos da Argentina e do Brasil. Um abraço, Charlie Brandaliz, e para os amigos da Argentina e do Brasil.